Música Péssimo momento Péssimo momento Chegaram no Aranha Finalmente, ele é morota Chegaram nele Só faltava ele, hein Só Só faltava ele, mas chegaram no Aranha E chegou Péssimamente, porque o nome é Ridículo É horroroso Ridículo, cara, é ridículo Mas a gente vai trocar uma ideia Sobre sim, o Homem-Aranha gay Ai, mas é zero novidade Isso Cara, isso é muito zero novidade E a gente tá aqui com a nossa agendinha clássica O choro do Nerdó Porque o Nerdó, ela tá chorando Ai, meu Deus do céu Ai, destruíram a minha infância Ai, como eu sofro Mas vamos trocar uma ideia legal sobre isso Isso é parasita, tá? Isso é parasita É um belo parasita Isso é parasita Isso é o simbiate É Isso é o simbiate perfeito Isso Primeiramente, eu peço a vocês que se inscrevam no canal Pra ficar legal CCC Curte, comenta, compartilha Se você quer ser um apoiador da linhagem Membro apoiador Quatro reais e noventa e nove Se você quiser também anunciar produtos, serviços e cursos Aqui conosco Linhagemgeek Oficial Arroba gmail.com E com o André Alba A loja da linhagem Loja da linhagem.com Com muitos trajes do Homem-Aranha Do Dos Homens-Aranhas Olha, é difícil, viu? Eu vou falar pra você Pra vocês que é difícil Lá na loja da linhagem.com Você tem os moletons E camisas uniformes de Marvel DC E animes também Chegaram no Homem-Aranha Chegaram nele Mas vamos primeiro fazer o nosso momento BP Select Zero Lacrate A indicação da BP Select Pra quem tá caindo de paraquedas aqui no vídeo da linhagem hoje É um serviço de streaming da Brasil Paralelo Zero Lacrate Você troca a vermelha, essa agendinha aqui por essa aqui Muito melhor E a indicação de hoje é o filme A Palavra Um drama com fantasia de 1955 Um filme extremamente premiado Um filme de fé Que levou o Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro E além disso, o Leão de Ouro A história de duas famílias religiosas O filho de uma delas deseja se casar com a filha da outra Mas por problemas religiosos O pai da moça não aceita o jovem E enquanto isso, Inger está grávida O irmão Mikkel Johannes É taxado como louco por acreditar que é Jesus Cristo Lembrando que os filmes da BP Select São selecionados cuidadosamente por riqueza de enredo e história Toda semana tem uma novidade do catálogo Então você pode ficar tranquilo que a atualização é toda a semana Conteúdos infantis para você não correr risco de seus filhos passarem por nenhum tipo de doutrinação ideológica E todos os filmes possuem avaliações críticas por especialistas Inclusive um desses especialistas é o Guilherme Freire, grande brother nosso Que adora lutar Kenjutsu Link aqui na descrição, vocês vão ter 10% de desconto 10% de desconto na BP Select Assine a BP Select e dê o play sem medo Vamos lá É o seguinte, vocês já estão vendo a imagem aí Do Tecelão de Teia Que nome horroroso Cara, é, já começa errando com H Errando rude no nome Cara, primeira coisa assim Claro, que agora né A reunião de construção de um super herói mudou completamente né Assim, a história ela vem em terceiro plano Em primeiro plano é a sexualidade O nome, sinceramente, o brainstorm desse nome Eu não sei quem foi que aceitou esse nome horroroso Horror Tecelão de Teia Lembra um, esse Homem-Aranha vai ser um alfaiate? Será? Não, é muito, lembra de tecido né Agora, zero novidade pra quem também, novamente pra quem é novo aqui na linhagem Eu fiz uma promessa de que se a gente passasse uma semana sem uma notícia de lacrate Eu ia na padaria aqui perto, compraria um bolo e comemoraria aqui E isso, quanto tempo faz, Gabriel? Acho que faz uns 3 meses já Não, acho que mais Acho que até mais Então assim, não adianta Os caras, eles, é aquele negócio Ninguém tá preocupado se vai ser bom Ninguém tá preocupado se vai vender É passar a mensagem É isso Passar a mensagem, passar a ideologia, passar a questão política Esse é o importante A obra O negócio é que lá na reunião, né Na reunião dos militantes Eu tenho certeza, vou encarnar o Milton militante Porque foi assim Chegamos no Homem-Aranha Chegou a nossa vez Nossa vez, nossa, você vê Nós chegamos em Superman Nós chegamos em Batman Nós chegamos em Homem de Ferro Senhor dos Anéis Senhor dos Anéis, também tudo 007 Matrix E assim, eu sou obrigado a dar mão à palmatória Porque o trabalho deles é excepcional É, a forma como eles ocupam os espaços é muito interessante Quando você imaginou que isso seria possível Voltar lá, se eu falasse pra você há 10 anos atrás Que tudo isso teria uma corrente ideológica cuidando ali Tomando a cultura pop Você fala assim, não, você tá ficando maluco E a realidade é essa E dura, hein, amigo Não, e olha que interessante a matéria Assim, a matéria é bem interessante Primeiro que assim A arte conceitual dele é péssima Nossa senhora, que coisa horrível, cara É péssima Pra quem assistiu a novela Ti-ti-ti Ti-ti-ti Com o Gustavo Borges e o Murilo Benício Que eu assistia na Globo Tinha um dos personagens Que era um alfaiate chamado Vitor Valentim Que quem fazia era o Murilo Benício Eu dei muita risada nessa novela É exatamente esse Homem-Aranha É o Vitor Valentim Um alfaiate É isso E o legal da matéria Vocês também podem ver aí na capa, né Do... Do... Da HQ Parece até um Craven É, não, mas é isso que eu ia falar Será que é o Craven novo? O politicamente correto? Ou é o Craven, outro Craven? Tem o Craven, né O Craven com patas de aranha Mas Eu, assim Quando eu comecei a trabalhar aqui com a linhagem Assim, a minha mente Ela, né Foi Red Pill Red Pill He-Man foi o meu Red Pill Né Que adoro A galera adora falar Red Pill, né Adora E tem o Red Pillado O Red Pillow O He-Man O He-Man me Red Pillow Red Pill Você foi Red Pillado É, e aí eu comecei a olhar mais pra estas, é, pra estas inserções E realmente, é, no começo eu falava Ah, não é possível Só que hoje pra mim é categórico A inserção ela é ideológica e é a minha opinião, tá E é a opinião da linhagem Se você tem uma outra opinião Cara, eu respeito total Discordar nunca será ofensa Só que aí eu comecei a olhar o seguinte Ah, multiverso Ah, o multiverso Ah, é o Homem-Aranha de um outro universo Né O multiverso, ele já foi criado há bastante tempo Só que o multiverso virou uma licença pra lacrar Foi exatamente isso Eles pegaram a licença do multiverso e falaram É isso, é aqui, ó É aqui que a gente entra E muito inteligente Muito inteligente, né Porque não tinha É a mesma coisa da DC, as terras É 300 mil terras Sim É terra 1, 2, 3, 4 E a partir daí Você consegue estrategicamente Inserir a tua ideologia em uma das terras Em um dos multiversos E olha só como a matéria traz Que por muita coincidência Atinge Mostra pra gente As três camadas As três camadas Os três grupos de minoria Com maior força No movimento identitário progressista Que são Presta atenção aqui, ó O multiverso é vasto E infinito E isso abre a possibilidade Para a imaginação ir longe É a imaginação Não é a panfletagem É A imaginação vai longe Aí ele coloca aqui Presta atenção Gwen Aranha Spider Gwen Miles Morales Surgiram desta maneira Variantes do Homem-Aranha Em outras realidades alternativas diferentes E agora a Marvel vai apresentar a versão gay do herói Vejam os três exemplos Spider Gwen Miles Morales E agora o Homem-Aranha é gay Então eu tenho Mulheres Feminismo Eu tenho O Black Nothing Else Matters E agora eu tenho O LGBTQIA Completou o álbum Então eu tenho A trinca Eu tenho a trinca Que rege o movimento Perfeito Olha só que interessante isso É porque é muito interessante Você chegar e falar assim Olha Eu vou fazer uma Vou fazer uma HQ da linhagem Só que eu vou Vai ser uma linhagem de outro universo É o desenho livre É o papel em branco Você pega o universo estabelecido Daquele herói E você cria Ali com A base que tem o herói Você cria um outro universo Mas você mantém o Homem-Aranha É Pô ali Por mais que seja Essa coisa horrorosa Desse tecelão de teia aí É muito feio esse nome Cara Você tem ali O uniforme É o Homem-Aranha Por mais ridículo que seja A base E o rosto é do Homem-Aranha Filhão A base É o Homem-Aranha Mas essa desculpa Tem gente que cai Que é igual Que a gente fala aqui Do Superman Bissexual Do Jonathan Kent O pessoal fala Não É o filho dele É o filho dele Gente Não é ele Só que o cara Tá com a roupa Do Superman Ele não consegue Ter a sagacidade De perceber A real intenção Da turma aqui E se uma criança Olha Ela fala É o Homem-Aranha É o Superman Exatamente Então esse é o negócio Esse é o negócio Entendeu E aqui Não Não Mas é outro personagem É outro personagem É Não fiquem bravos Não é o Peter Parker Ah É a mesma desculpinha Do Jonathan Kent Meu Você tá fazendo Uma apropriação Cultural Sim Pra lacrar Sim Você tá se apropriando Do nome Porque não cria O tecelão De teia Sem A utilização Do Homem-Aranha Por que não Né Sem utilizar a variante Poxa meu Só que é aquela coisa Vamos deixar A audiência Responder Isso Olha Esse vai ser um flopasso Hein É Mas eu não digo nada Daqui a pouco O tecelão de T Tá aparecendo Em X-Men Em Vingadores É Eu não digo nada Até no Aranhaverso Exatamente Até no Aranhaverso Porque no Aranhaverso A gente tem A Spider-Gwen Já temos O Miles Morales Então é bem por aí A gente sabe Que existe aqui Claramente Um ativismo identitário E é legal que o cara Dá o exemplo Né É A pessoa fala Olha Temos esse Esse Tudo o que acontece Porque nós vemos Os personagens masculinos Se tornando mulheres E também a mudança Da etnia É Exatamente E aí tem a sexualidade Nesse aqui Ou seja É o pacote É a trinca da mudança Perfeita Sim Por que que não fazem Um Homem-Aranha militar É Entendeu Quero ver um Homem-Aranha militar Militão de teia Faz aí Pô Eu quero ver um Homem-Aranha Policial É Por que não faz um Homem-Aranha Um Homem-Aranha bombeiro Por que que não Não pode Não Um Homem-Aranha pai de família Que tal Né Um Homem-Aranha Ele é picado Um pai de família Com dois filhos Hétero É picado pela aranha Não pode Também né As As variantes Elas Curiosamente Se encaixam Em todas As A variante Ela vem de um jeito A variante Ela vem perfeita Curiosamente Aqui ó Curiosamente A variante Ela se encaixa Em todos os movimentinhos A variante Ela vem Ela vem Aqui ó A variante Ela vem aqui E cai Lindamente Aqui ó Escorrega Que coincidência Olha só Meu Não adianta Tentar subestimar O povo Tá acordado O povo Tá ligado O povo Tá ligado E a linhagem Também Tá ligada Enquanto houver lacração Sempre haverá linhagem E que a gente vai trazer Sempre a nossa cosmovisão Em relação a isso Beleza Tecelão De teia Vamos ver o tecelão De teia E o que vai dar Não E só pra concluir A matéria é ótima A matéria é ótima A pessoa que escreveu a matéria Ela ainda tenta já Se defender Justificando Sim Ela se defende Justificando assim ó Não precisa perder tempo Dando xilique Que é o que a gente tá fazendo Nossa Quer dizer Eu não posso opinar É Eu não posso ser contra Exatamente Nerdola Tá fora Reaça Tá fora É Aí ele fala É uma variante Do Peter Parker O Peter Parker Continua heterossexual Com a sua própria revista O tecelão É um personagem novo Se você não tem interesse em ler Simplesmente ignore a revista É mas é uma estratégia É a mesma coisa Essa estratégia É a mesma coisa É a mesma coisa Pegar o Batman e colocar Morcegão de Gotham Não é o Bruce Wayne Não é o Batman Não é o Bruce Wayne Que você gosta É É o Morcegão de Gotham Deu uma mascarada aqui né É mas aqui O cara É tão difícil de defender O negócio Que o cara acaba entregando Fala ó Não adianta dar xilique não hein Não adianta ficar bravo Quer dizer Não ouse discordar de mim Exatamente Não ouse discordar de mim Porque aqui é um outro personagem E aqui Gabriel Eles fazem um jeito muito interessante Muito inteligente Que eles começam no quadrinho E aí depois de algum tempo Eles arriscam Porque esse aqui Olha Esse aqui Pra sair do quadrinho E ir pra uma outra esfera Vai precisar de uma coragem gigante hein Porque eles fazem o seguinte Eles lançam no quadrinho Porque mais pra frente Tem a gente que vai cair naquela narrativa Ué mas no quadrinho é assim É isso Mas gente o quadrinho é o que mais tá impregnado disso aqui Exatamente O quadrinho ele é a base disso aqui É a base porque é mais barato Exatamente E assim Eu quero ver as adaptações Porque acho que só nesse ano que vai fazer dois anos Que temos a linhagem daqui a pouco O que foi feito de quadrinho Por conta dessa questão da militância Do identitarismo político Meu não tá escrito É verdade Se a gente faz uma playlist Acho que passa de 100 vídeos Do outro que mudou Do outro que virou isso Que não é mais aquilo Então assim Eles estão preparando essa base Pra mais na frente Chegar lá Não mas é uma adaptação É por exemplo No Aranha Verso 3 Vai ter a participação do Tecelão Aí ele vai falar Não mas você não lembra Que em 2022 saiu Aí o HQ É e na saga Na HQ ele já tá junto Entendeu Então assim Eles estão fazendo Muito bem feito Só que aqui O cara ele entrega Fala assim Não O Peter Parker Tá tranquilo ali Esse é outro É o Tecelão de teia Só que você pega a cabeça O Homem-Aranha Com uniforme branco É lógico Se você pega aqui Essa arte conceitual Você mostra pra qualquer criança De 5, 6 anos de idade Fala que é o Homem-Aranha amarelo Por que você não mudou então O O A aparência Toda Da face Do Homem-Aranha Exatamente Então não adianta Querer vir pegar a gente No pulo Querido Que a gente tá treinadaço Estamos muito treinado Nisso aqui Então não adianta Querer enganar Entendeu Não Isso aí É como se a gente fosse trouxa Isso aí É o Homem-Aranha não Não é o Homem-Aranha não Por que você tá tão incomodado com isso Esse não é o Homem-Aranha Esse é o Tecelão de teia Ou você não consegue ver a diferença Sabe É É muito E eles fazem isso com todos os heróis Sempre mantendo Algum Algum traço característico Algum traço característico Do personagem original Que é pra futuramente Causar a confusão É isso E muita gente acredita E eu também É Também tenho essa opinião Como você mesmo falou Que é pra atingir a molecada É pra atingir a molecada Porque aí confunde E fala Pô mas não é esse aí Esse não é aquele outro É Não Esse é o Tecelão de teia Mas como você não conhece E aí mais por a frente Eles vão arriscando Fazer adaptaçãozinha Mas olha Esse uniforme É horrível cara Até a aranha Esse negocinho Saindo aqui Da mão Não E assim Eles falam que Essa questão de rótulo Não porque vocês rotulam Meu Olha como é que tá O traço Desse Homem-Aranha Essa ombreira É mais estereotipado Possível É verdade Todas as poses Desse Homem-Aranha Todas É um estereótipo gigante É verdade Então assim Os caras Eles acabam pegando Como se fosse Todos fossem assim Sim Sabe Isso é o verdadeiro preconceito É isso mesmo É muito Cara É um negócio assim Parece que ele vai fazer É um Homem-Aranha Vai desfilar a moda É É isso mesmo Bom galera Essa é a resenha Já coloca aí A próxima que vocês já comentaram Antes da gente terminar Esse vídeo É mais um flop Isso aqui Mas é aquela coisa Eles estão entrando Logo mais vai ter um time Mas é o seguinte Não é a variante Então assim Quero um Homem-Aranha militar Eu quero tá Eu quero um Homem-Aranha militar Eu quero um Homem-Aranha bombeiro Um Homem-Aranha policial Um Homem-Aranha pai de família E o Homem-Aranha zelador Isso também O Homem-Aranha zelador Um Homem-Aranha lixeiro Eu quero esses Homem-Aranha também Tá Não só do lado de lá Beleza A resenha é essa Espero que vocês tenham gostado Dá um triple C Se inscreve no canal Pra ficar legal E até O próximo vídeo